Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui O GC galera, galera esse item já está disponível agora com 500 cópias, beleza? Galera, cria um canal no zap, é só de notificação, quem quiser entrar lá, link do canal descrição do vídeo, comentário fixado Galera, pra pegar esse item é nesse mapa aqui, beleza? Vou tá entrando aqui e vou tá explicando o que tem que fazer Pessoal, aqui é o seguinte, se você nunca jogou aqui o jogo, você vai clicar aqui Você vai tá upando sua força, upando sua força, você vai tá derrotando a galerinha aqui Derrotou o pessoal aqui, você vai tá ganhando troféu Com o troféu você consegue comprar os ovos e com o troféu também você consegue comprar as próximas áreas, beleza? O item novo que chegou foi essa asa aqui, a primeira é o que? Derrotar o boss Nubi aqui galera, ó Você vai ter que tá derrotando ele Beleza, derrotou A segunda galera, é o seguinte É, pra mim é o astronauta galera, mas pra vocês, dependendo, se você não jogou muito esse jogo Vai ser o Yeti, aqui, fase 6 galera, ó Yeti aqui ó, na neve, fase 6 Beleza? Eu consegui pegar o item que teve aqui anterior, que foi um chapéu Eu derrotei aqui o samurai aqui, ó Eu consegui derrotar ele Então, agora pra mim tá tentando pegar É... aqui, o mapa Teletransportar Pra mim tá tentando pegar, agora eu terei que passar Essa fase aqui E derrotar o astronauta, beleza? Se eu conseguir derrotar o astronauta E jogar por duas horas, eu consigo resgatar o item Galera, o link do item não saiu ainda Então, às vezes, você completa aqui E você ainda não consegue, tem que tá aguardando, beleza? Foi assim que eu consegui pegar o item aqui Eu joguei aqui Por quatro horas galera Deixei aqui farmando Quando eu voltei, eu já tinha completado Aí só fui lá e finalizei o boss e ganhei o item Beleza? Galera, então é isso Quem quiser tentar, entra aí no jogo Começa aí derrotando E eu vou deixar o link aí pra vocês ficarem ligados aí Na hora que o item sair, beleza? Então é isso galera Todos os links desses são do vídeo Quem gostou do vídeo, deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal, até a próxima Fui, adios e tchau Fui, adios e tchau